Eeei, Amarra Eeei, Amarra Com seu roco violento É a mafica do momento Que eu dirijo em disparada É família Hoje mais um vídeo de veredito a pedidos Foram muitos pedidos depois que eu fiz esse vídeo aqui Cadê? Esse aqui Da Honda CBX 250 Muita gente pedindo, exigindo que eu fizesse o veredito do picolé de chuchu Fazer 250, claro, primeira geração Já estamos na terceira geração, né? Que foi lançada em 2017 Facelift completo Mas isso aí é uma outra história A gente vai fazer um outro veredito sobre Cada geração Esse é da geração 1 Primeira geração Da Fazer 250 E essa moto, galera Ela chegou ao mercado em 2005 Quatro anos depois Do lançamento da CBX 250 E Por incrível que pareça O picolé de chuchu revolucionou Revolucionou o mercado Mesmo Trazendo a primeira moto Dessa categoria E também De todas as outras abaixo Com injeção eletrônica E uma injeção eletrônica muito boa Uma moto Muito revolucionária E até então Com essa diferença aí Desse tipo de injeção Com todas as outras Carburadas E essa Fazer 250 Chega ao mercado Com injeção eletrônica Causou um alvoroço Visto que as suas concorrentes A sua concorrente direta Que era a CBX 250 Twister Era carburada E lembrando Em 2006 O picolé de chuchu ganhou O prêmio de moto Do ano A Fazer 250 Ganhou o prêmio Moto do ano Por uma revista especializada Mas é um prêmio muito importante Porque a revista especializada É muito importante Também no mercado E isso Foi merecido Mérito do picolé de chuchu Realmente A Fazer Quando chegou Ao mercado Chegou para brigar Mesmo De frente Com a CBX 250 Um preço salgado Diga-se de passagem Eu lembro bem Na época Mas lembro muito bem E eu tinha uma Uma Twister Quando lançou A Fazer 250 E era muito caro Galera Eu não lembro agora Em valores Peço desculpas Mas eu não peguei essa informação Também Poderia até Estudar e pegar essa informação Mas Eu não me preocupei com isso O que eu posso garantir a vocês Mais jovens É É que Era muito Cara A diferença Era grande Tá Eu acho que passava Vamos fazer uma comparação Nos tempos de hoje Passava aí dos mil reais Era bem caro Tá A moto era bem cara E justificava o preço Pessoal Poxa Agora você tinha uma moto Com injeção eletrônica Você tinha uma moto mais econômica Do que a Twister Ela Ela tinha praticamente os mesmos Os mesmos benefícios mecânicos Com algumas diferenças Pelo fato da Da Fazer ter algum Um toque mais De esportividade As pedaleiras traseiras Por exemplo Eram em alumínio E tinha Realmente o acabamento Da Fazer Era superior A Twister 250 Mas muito superior O painel Tinha um acabamento Melhor Ela tinha três trips Né O painel Era muito parecido Galera Nessa época Existia uma competição Muito forte Entre picolé de chuchu E Honda Asa de frango Nessa faixa aí Das 250 E aí eu vou fazer Um outro veredito Falando Da Tornado 250 E da Lander 250 Tá? Mas aí é um outro veredito E existia uma concorrência Muito saudável Muito boa Entre as duas marcas Trazendo aí novidades Foi realmente O início dos anos 2000 Foi um período Muito Frutífero Para o motociclismo Pelo menos nessa faixa De cilindrada Na minha opinião O melhor período Para o motociclismo Nacional Foram os anos 90 Os anos 90 Foram incríveis Mas não vamos falar disso Agora não Isso é pauta para outro vídeo Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo desse Coloca aqui nos comentários É É E A Fazer 250 Tinha um painel muito parecido Com a Twister Painel com Dois marcadores analógicos De velocidade E RPM E ao centro Um mostrador aí Digital Com marcador de combustível Bem parecido Com o da Twister Com a vantagem De ter três trips Tá? Relógio Essas coisas básicas Não tinha computador de bordo Isso não era muito comum Nas motos dessa categoria E só uma observação É Injeção eletrônica Claro que já existia Nas motocicletas Mas não nesta categoria Injeção eletrônica Já era aplicada Em motocicletas De alta cilindrada Só para vocês terem uma ideia Foi lançado Em 95 96 Em 96 Um cargivão Com injeção eletrônica Lá na Europa Tá? 95 96 Existia uma versão De cargiva Elefante 900 Com injeção eletrônica Isso é coisa bem antiga Tá pessoal Já existia moto Com injeção eletrônica Desde os anos 90 Mas aqui no Brasil Realmente o picolé to show Revolucionou Trazendo a Fazer 250 E sua irmã Trail A Lander 250 Vamos a ficha técnica Uma ficha técnica Muito superficial Tá pessoal? A gente vai falar do básico Que é o que interessa Motor de 249 cm³ de cilindrada Quatro tempos A moto tinha 21 cavalos Até hoje tá? A mecânica é a mesma Até hoje Das três gerações A mecânica é a mesma Nada mudou Esse é o problema É uma coisa que eu bato sempre Por isso que eu chamo Picolé de chuchu De picolé de chuchu Os caras não mudam Vai completar aí 20 anos De projeto de motor E nada foi alterado Então tudo que eu tô falando aqui Se aplica também Ao motor da Fazer 250 2019 Ah legal Ah legal esse cara Que ele deu espaço Obrigado 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 Pô galera Legal É 21 cavalos A 8.000 RPM 2,1 kgfm A 6.500 RPM E aí peço desculpas Vou colocar aqui na tela O peso O peso Desta motocicleta Tá? Me passei aqui Estou sem minha cola E não tenho nem como ver a cola Aqui agora Mas vou colocar na tela O peso da moto Tanque de 19 litros Galera 19 litros Tá? E aí essa Essa foi uma fase muito legal Da Da Fazer 250 Assim como a segunda geração também Na realidade A minha geração favorita É a segunda Tá? Eu vou fazer um vídeo específico Sobre a segunda geração Esse aqui é um vídeo Da primeira geração É Mas a minha geração favorita É a segunda geração Inclusive fiz um vídeo Tá aqui ó O vídeo que eu fiz Com a moto do meu querido Ataliba E foi um dos melhores vídeos Que eu já gravei Aula Dada pelo Ataliba Ele tinha Eu não sei se ele tem ainda Essa Fazer 250 Ano 2012 Ou 2011 Segunda geração Incrível Mas Já nessa primeira geração A Fazer mostrou Pra que veio Tanque de 19,1 litros Algo do tipo 19 litros Muita Muita autonomia A moto tinha muita autonomia mesmo Você podia viajar Eu particularmente Achava O design dela Feio Eu achava Aliás Acho né Eu digo porque achava na época Eu achava a Twister Linda Até hoje acho Inclusive galera Na minha opinião Uma das motos mais bonitas Do mercado nacional Já lançadas É a Twister 250 Uma moto que até hoje Continua mantendo um design belíssimo Mas a Fazer 250 É Não era tão bonita assim Na minha opinião Mesmo ela tendo farol redondo Tá Mas ela tinha uma rabeta Muito feia A rabeta era gordona Era um negócio Muito estranho Aí eu vou dar as minhas sensações As minhas percepções Tá pessoal E eu gostaria muito Que vocês participassem Dessas percepções Deixando aqui nos comentários A opinião de vocês A rabeta eu achava horrorosa Muito gorda Muito larga Ela começava fininha E ia largando no final Cara Negócio muito estranho Eita Boeiro Um negócio muito estranho Muito feio Outra coisa que eu nunca gostei Nessa linha Das Feis De todas as gerações Era o escapamento Também o escapamento da Lander Elas faziam um som de Um silvo Como se fosse um asuvio Sabe Muito feio Era um silvozinho Que tinha E que na minha DR800 Também tinha esse barulho No escapamento Coisa horrorosa Sabe Parecia um fusquinha Vocês já ouviram um barulho Do escapamento de fusquinha Pronto É aquele som Um silvozinho né Como se fosse um asuvio Então muito estranho Não gostava desse som O escapamento não era legal Bonito Eu não achava bonito O escapamento da Twister Muito mais bonito né Aquele cromadão Galera Era isso A Twister Ela bateu Muito Ela deu muito pau Na Fazer Por alguns motivos Eu não vou enumerar aqui E aí eu peço desculpas Para quem Ficar chateado Por eu estar fazendo essa comparação Mas é inevitável A Twister Ela era mais barata Ela era mais potente Porque a Fazer Ela era menos potente Do que a Twister Porque Aí ponto Para o picolé de chuchu Porque ela já estava Eu não lembro se era Promote 2 Ou 3 Na época O picolé de chuchu Já estava se adequando Muito à frente As legislações do Promote De emissão de poluentes Tudo mais Então obviamente A moto Pelo fato também de ter vindo Injetada Ela vinha menos potente Do que a sua concorrente Mas era uma questão estratégica E está aí ó O motor até hoje Um motor consagrado Um motor durável Um motor que A Honda Teve que Eu digo A Honda no seu motor 250 Teve que fazer adaptações E aí vocês viram a cagada Que rolou Com a adaptação Que eles fizeram com a CB300 É... E o picolé de chuchu Yamaha Não precisou fazer isto Porque O motor já estava legal Já estava bem adaptado E seguindo todos os padrões De emissão Desde Do início dos anos 2000 Então Ponto para O picolé de chuchu Claro que De acordo aí Com as legislações De emissão de poluentes A... A Yamaha Teve que fazer alterações No remapeamento Tiveram que fazer remapeamento Né... Na... Mas nada Que afetasse aí Bruscamente O motor Enquanto a Honda Teve que fazer aí Várias gambiarras E aí vocês viram A cagada que deu Na XRE e na CB300 Ponto para o picolé de chuchu Mas... Na época A Twister Vendia muito Era mais barata Era mais potente E era mais bonita Na minha opinião Eu acho que muitos vão compartilhar Desse pensamento Agora... Hoje... Até hoje A Faser 250 Da antiga Farol redondo Ela tem um certo valor de mercado interessante É muito importante pelo fato de ser injetada Então quem quer comprar hoje uma Faser 250 da primeira geração Tem um benefício muito grande Tem um benefício muito grande de comprar por um preço mais baixo Inclusive... Ou até equivalente a uma Twister Porque mesmo assim a Twister ainda tem um valor maior de mercado Comparado a uma Faser 250 da primeira geração E aí eu estou falando de Twister da primeira geração, tá? Aquela CBX 250 Então hoje você compra uma Faser 250 na faixa de 5, 6 mil reais, tá? Enquanto uma Twister é muito bem conservada você acha no mesmo preço É estranho, né? Mas é uma questão de mercado mesmo As rondas sempre são mais valorizadas Mas não quer dizer que seja uma moto melhor Hoje, ao meu ver, é mais interessante você pegar até uma Faser 250 Pra quem quer trabalhar e ter uma moto aí com uma potência legal Uma Faser 250 da primeira geração é muito mais interessante do que você comprar hoje, tá? Pessoal, estou falando hoje É muito mais interessante você pegar uma Faser 250 pra trabalho Do que uma CBX 250 E aí eu estou falando pelo fato da economia de combustível Uma injeção eletrônica O que mais eu posso falar? Banco Em comparação a Faser da terceira geração Banco muito confortável Ciclística muito boa Uma moto Muito robusta Muito bem acabada O acabamento era muito superior do que o da Twister 250 Além de ter economia Você tinha mais economia E aí era mais cara Mas em compensação Você fazia aí mais de 25 km por litro com uma Faser 250 Enquanto uma Twister 250 Você tinha aí no limite de 25 km por litro Eu mesmo só conseguia fazer 25 km por litro Mas assim, suando, tá? Muito suor E com garupa E uma Faser 250 E uma Faser 250 Você fazia aí 25 km facilmente Pelo fato de você ter aí uma injeção eletrônica Tá? Mas O meu veredito é que é uma moto excelente Até hoje com um motor consagrado Atualmente Da mesma forma que eu falei lá no vídeo da CBX 250 Atualmente Vale a pena pegar uma moto dessa Mas Fazendo um plus aqui Vale mais a pena Hoje você pegar uma Faser 250 Desculpa Uma Faser 250 Do que uma Twister Porque ela é injetada Nos tempos de hoje Uma injeção eletrônica vale muito a pena pela economia Principalmente pra você que tem pouca grana Quer trabalhar com a moto E Quer ter economia Eu também falei que a CBX Twister Você podia trabalhar Mas aí com a desvantagem de você ter aí Um carburador e um consumo maior Mas também com a vantagem de você parar em qualquer biboca No caso da Twister Você para em qualquer biboca O cara conserta o carburador Mas O carburador dá mais manutenção Do que uma injeção eletrônica E esse cara aqui tá cagando pra mim Pô, meu irmão Agora você vai tomar uma luzinha alta aí Gostosa Pra você parar de ser besta Hehehehe Então é isso, pessoal Deixa aqui o comentário de vocês Ah, eu tenho certeza que tem gente Que vai ficar danadinha comigo Porque eu fiz isso com esse cara Mas ele não deu sinal Então eu faço isso também Tá? Quem não gostou que se lasque Pessoal, deixa aqui o seu comentário Eu vou seguindo ele até Lá em cima Deixa seu comentário Diga aí o que você acha Quem já teve Fazer 250 Do modelo antigo Deixa aqui seu comentário Fala aí como é que foi sua experiência na época Quem tirou moto zero Quem tinha Twister Trocou pela Fazer Até quantos quilômetros fez Deu algum problema Não deu Deu BO Não deu Deixa aqui seu comentário Tá? Faça questão de saber o que você pensa Tá bom, meu querido? Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu! Ah! Aproveita aí pra curtir a musiquinha Mais conhecida aí do YouTube E não esqueçam Quem é Xuxo Lover aí? Deixa aqui no comentário Sou Xuxo Lover Eu sou Xuxo Lover E comedor de ato de frango Ei, amarrar Ei, amarrar Ei, amarrar Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Ei, amarrar Ei, amarrar Ei, amarrar Ei, amarrar Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Em alta velocidade Em alta velocidade Rodando pela cidade Com a minha namorada Ei, amarrar Ei, amarrar Ei, amarrar Ei, amarrar Com seu ronco violento É a mão toca do momento Que eu dirijo em disparada Ei, amarra Ei, amarra Com seu ronco violento É a mão toca do momento Que eu dirijo em disparada Esta máquina é forte Roda no globo da morte E topa qualquer parada Ei, amarra Ei, amarra Com seu ronco violento É a mão toca do momento Que eu dirijo em disparada Ei, amarra Ei, amarra Com seu ronco violento É a mão toca do momento Que eu dirijo em disparada Que eu dirijo em disparada No asfalto No asfalto Ei, amarra Ei, amarra Ei, amarra Com seu ronco violento Eu te adorado Eu te adorado Tudo bem Meio que eu dirijo em espécie Eu te adorado Meio que eu dirijo em E eu te adorado